Episódio 7 de Demon Slayer Vai Alexian Bárbara Assistindo ao episódio 7 de Demon Slayer Eu quero ver a Nesco lá Mertei da porrada em todo mundo Nesco finalmente saiu do caixão Entendeu? Pra mano a mano ali com o demônio Demônio contra demônio Agora sim tá justo E agora tá justo Eu só não entendi Por que que o chefão se deu o trabalho De descer lá na casinha Do Tânio, vou matar essa família aqui E transformar essa menina aqui em demônio Porque sim, eu quero Criou aí o melhor caçador de demônio Como é que tu sabe se ele é o melhor? Não foi ele que criou Ele matou a família dele inteira E só foi consequência Graças ao velhinho que disse Não, não vai agora porque tem demônios aí Dorme aqui em casa É tudo uma arquitetura Aquele velhinho com certeza Tá ligado com os demônios Tá pactuado com o Milo Vamos ver agora Salvando as meninas Muzã Kibbutz Da Juliette É, o melhor Pesada na sua cara Meu amor Não adianta se esconder não Queridinho Ela é forte Ela tem forteza aí Há anos dormindo Cuidado com a nossa elevada aí Ela é mais forte que você fica Voltai-me Ai gente Se jogou mesmo Meu pai é eterno e imundice Esgoto Esgoto Exato Ele é doido E com um caixãozinho aí atrás Com um caixãozinho aí Com um caixãozinho aí Com um caixãozinho aí Gente, que doido Vai só no ambiente dos caras E aí Ah, é verdade Minha é trabalhado no sofrimento Que é a especialidade dele Parabéns Mesmo sem muita confiança É porque aí ele pode liberar o poder todo dele Lá em cima não dá Por causa do casalzinho lá Muitas formas ele tem Umas dez E eles já usou A sexta, a oitava Horra de Simplesmente triturou Muito bom, hein Easy peasy Aí a gente chega lá em cima Todo mundo morreu Deixa eu ver como é que ele sai daí É feio, hein Pufo Criança, hein Ela dormiu muito Eu acho que o fato dela ter sido convertida Com o sangue do chefão Deixou ela bem forte, né É, talvez, né Mas a real é que todos são criados Com o sangue no portão Aí É Não vai surgir não, meu filho O sangue no portão Não vai surgir não, não vai surgir não E aí E aí E aí O que é isso? Porta cabeça Ele gosta de tirar por partes Agora você vai responder minhas perguntas Ah, é, é, é Subestima de novo Volta de silêncio, é? Caralho Prefiro morrer Pelo menos dá pra morrer, menino Já fala, entendeu? Ajuda Deve ser o juramento, Alexia Ai, gente Pacto, juramento, sei lá Sofrimento Ah, mas pelo amor de Deus, hein? Ele já vai morrer, entendeu? Fala É Pacto Cheio de milho Como é que ele faz o seu cheiro de Deus? É Aí, ó, vai sentar, né? Palhaço Vai com Deus, então Piorou Desmaiado, sentada Na posiçãozinha bem bonitinha E agora, corvinho Ele saiu ainda Cara de ódio E aí, corvinho Ah Ô vida boa Que vida boa Não tem casa pra voltar não Aproveita Cara, não tem um minuto de paz Ô, que bonito Tóquio Olha, ele vai sair do interior E vai pra Tóquio Que evolução, hein? Isso aí, rapaz Que chique Vai achar outros caçadores de demônio aí O Jujutsu Kaisen O Jujutsu Kaisen E ela mesmo caído lá Dormido Dormido em pé Quem que ela não bota ela no caixão, gente? É porque no caixão Ela nem se encolhe aqui, ó Menina É o pó da lenda É assim que come É, né? Ih, não dá tempo nem comer, né? Essa palhaçada Caraca, hein? Eu se fosse Estragar a comida, menina? E tá sobrando dinheiro aí, hein, filho Vai pagar a tigela e a comida agora O cheiro foi bem ruim, né? Pra ele ter ficado com essa cara É, filho Vai deixar nesse coelho A ponta de incêndio do clima Galentado no meio da rua e jogando um beco, entendeu? Que risco, tá? Gente Ih, achou Não, não Tá por aí, tá por aí, ó Olha, ele é uns caçangas Olha o chapéuzinho Olha, já Meu filho Gente Ele tá sonhando, tá? Pai Tá de brincadeira Ele tem família Pode, você comeu minha família, moço É o quê, menina? É o quê, menina? Ele é podre Ele é podre Cheiro ruim Tem até um íngel Eita Bush Bush É assim que ele causa É assim que ele torna Demônios Nossa, tão fácil assim Ele é um número ruim Apocalipse zumbi em Tóquio Olha horrorizada E ele só Mas te pirei agora, moleque Ave Maria Gente Gente Tem surpresa O quê? Encontrou o chefão já Ah, é? Episódio 7 Nem rola muito não, né, Fih? Já joga o menino no meio do inferno Com o demônio lá Sentiu o cheirinho de demônio E é isso, entendeu? Muito bom Agora eu entendi Por que ele derramou a comida no chão É justificada, né, Bárbara? É, dá Deu pra... Vai entender E é isso, vamos ver aí o próximo episódio Vai matar demônio no meio de uma galera Acabou a comunidade secreta dos matadores de demônios Muito bom Obrigado, gente pull-em Step-em Tchau.